Olá, hoje é 7 de junho de 2017 e nós conseguimos aqui na TV Antagonista fazer essa ligação direto dos nossos estúdios aqui em São Paulo com este cenário que vocês já conhecem, o tapete vermelho do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, de onde fala o repórter do Antagonista, Diego Amorim, que está lá acompanhando este segundo dia, manhã de julgamento da chapa Dilma Temer. Você vai ver aqui na TV Antagonista todas as atualizações. Diego, essa história do cabaré que está todo mundo comentando, acordaram animados hoje, né? Bom dia, Madelene, bom dia a todo mundo aí do Antagonista. O pessoal acordou animado aqui, a sessão começou basicamente na hora, nove, nove e alguma coisa, Dilma Armendes abriu a sessão e logo deu a palavra ao ministro relator, a Irma Benjamin, para concluir a sua análise acerca de outras três preliminares que ficaram para hoje, sendo que a principal delas é o questionamento das defesas das partes sobre a extensão do objeto da ação. Eles dizem que trazer para o processo as delações da Odebrecht e os depoimentos de Feira e de Xepa, João Santana e Mônica Moura, ferem aí porque extrapolam o objeto da ação. Mas antes deles entrarem nesse assunto principal, que deve estar acontecendo inclusive agora, era a última preliminar, a última e mais importante, Madelene, foi quando então o ministro Herman Benjamin estava falando que não houve esceciamento de defesa coisa alguma, que inclusive a defesa da própria Dilma Rousseff chegou a fazer 376 perguntas para um delator, inclusive o ministro Herman Benjamin teve de ouvir até dono de inferninho, nas palavras do próprio relator, mais conhecido como cabaré, Madelene. E isso causou o maior rebuliço na internet, mas isso foi um exemplo que os ministros deram para mostrar que não houve esceciamento nenhum. Eles saíram ouvindo tudo quanto é tipo de testemunha que foi indicado, até o TSE fez ontem um filminho mostrando a linha do tempo dessa ação. E agora, a grande coisa a se decidir, né, Diego, é essa história, na qual os advogados de Michel Temer estão martelando muito, de que há no processo fatos que extrapolam a denúncia inicial. Isso é o que eu tinha decidido. Mas, na verdade, tem muita tecnicalidade, o que vale mesmo é a gente saber se o TSE vai passar a mão na cabeça ou não, né? Exatamente, Madelene. O próprio Gustavo Guedes, né, que é um dos advogados, um dos principais advogados de Michel Temer, chegou hoje aqui bem animado, disse que falou ontem, a gente até registrou aí no site agora há pouco, disse que falou ontem à noite com o presidente Michel Temer, disse que ele estava tranquilo, empolgado com o julgamento, aguardando aqui a decisão, mas ele justamente frisou isso, dizendo que se essa preliminar for acatada pelo plenário do TSE, ele deu basicamente a causa como ganha, né? Agora, o voto do Herman Benjamin, como de se esperar, assim como lá em abril, nessa primeira parte desse julgamento, Madelene, está sendo um voto muito duro, muito contundente, né? Essa parte do cabaré, a gente está falando aqui, claro, com uma coisa que chama atenção, mas foi o momento mais leve até agora desse julgamento, porque desde ontem Gilmar Mendes já tinha interrompido, claro que todo ministro, ainda mais o presidente, pode interromper o colega a qualquer momento, mas há uma interrupção constante da fala do Herman Benjamin com o sentido de provocação ali mesmo, de contestação. Agora, o Herman Benjamin tem feito declarações no sentido de que o TSE não pode ser e não é cego, não é surdo, que todo mundo sabe que a Odebrecht está sendo investigada no âmbito da Lava Jato, ele até perguntou aqui no plenário agora há pouco se tinha algum estudante de direito aqui que desconhecia essa informação, ou seja, Herman Benjamin está do lado, está do nosso lado, está do lado de quem quer essa cassação da chapa por motivos óbvios de abuso de poder e até de fraude, como bem salientou ontem o ministro Herman Benjamin, sobretudo no que diz respeito às gráficas fantasmas, um assunto bastante conhecido de quem acompanha o site, Madeleine. O clima todo desse julgamento no fim, Diego, mostra o seguinte, que é um julgamento como nunca foi feito antes na história deste país. Nunca antes, nunca antes na história deste país. Nunca antes na história deste país pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que esses ministros sabem muito bem o peso desse julgamento, que não é olhar papelzinho aqui, nota fiscal aqui, o que eles estão decidindo agora é o futuro da política no Brasil, é se as campanhas continuarão sendo feitas dessa forma, como a gente viu que são feitas na Operação Lava Jato, ou não. Pouco importa se Temer tem como recorrer, se Dilma tem como recorrer, se ele cai agora ou não. Esses ministros sabem o peso político que está sobre as costas deles, e fica muito clara a forma como eles agem no julgamento, até você falando do ministro Herman perguntando aos estudantes de direitos, os estudantes de direitos têm precedência, inclusive, para ocupar o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, porque isso é uma coisa que marca a vida de qualquer acadêmico de direito. Esse jogo com a plateia é o quê? Eles sabem que está sobre os ombros do tribunal a responsabilidade do futuro do país, a responsabilidade moral, né, Diego? Exatamente, Madeleine. E ontem, vale lembrar, Gilmar Mendes, presidente do TSE, chegou a dizer que não estava em jogo necessariamente a cassação da chapa Dilma Temer, mas sim descobrir como funcionam as campanhas eleitorais no Brasil. Ora, descobrimos, né? Descobrimos como funcionam as campanhas eleitorais. E diante dessa descoberta, o que será feito? É essa a grande questão, né? Aproveito também, Madeleine, acho interessante a gente registrar como é que estão aqui os bastidores, as operações aqui por trás desse julgamento histórico, como você bem disse. Desde ontem, né, estacionamentos aqui nos arredores do TSE estão interditrados. Há um aparato policial, olha, que fazia tempo que eu não via aqui em Brasília, né? Mas eu acho que fica bem claro que é uma resposta até mesmo da polícia militar aqui de Brasília ao presidente Michel Temer, que naquela baderna de duas semanas na esplanada, convocou o Exército, convocou aquela polêmica toda. Então, acho que a polícia militar quis dizer assim, olha, Temer, pode deixar que agora a gente vai cuidar disso aqui com muito carinho. Então, tem 4 mil policiais militares aqui nos arredores do Congresso. E eu pergunto a você, estudante de Direito, a doutora Madeleine, quantos manifestantes você acha que tem aqui fora do TSE? Eu acho que zero. Muito cedo para o pessoal aí em Brasília fazer manifestação. Nunca vi antes do almoço, enquanto eu morei aí. Estrelinha para você, acertou, Madeleine. Zero. Zero manifestantes. Incrível. Manifestação antes do almoço em Brasília não tem, não. Não é da cultura. E aí eu quero saber, cadê a galera do Fora Tempo? Por que não estão aqui, todo mundo, gritando Fora Tempo? Por quê? Porque vai esbarrar na energilibridade da Dilma Rousseff, né, Madeleine? Não, e porque aí também esse TSE é muito... É longe, não é no meio da esplanada, é muito quebrado. Não dá para ir de ônibus, tem que pegar dois ônibus, entendeu? Não fica bem na filmagem. Enfim, é uma série de dificuldades. Incluindo acordar muito cedo. Então eu acho que por isso não ia ter ninguém. Também porque o ensinamento é conjunto, o cabaré é o mesmo para as duas chapas. É complicado, né, Diego? Porque assim, quando começa a lidar com a verdade dos fatos, começa a complicar o pessoal do Direto Asjado, não sei o quê. Fica complicado. Eles atuam mais no campo da fantasia. Então é isso, eu acho. É, e aqui a gente está falando de verdade real, né, uma expressão que foi consagrada agora há pouco aqui pelo ministro Erma Benjamin. Agora, os manifestantes não vieram, mas a imprensa do IP, obviamente, Madeleine, a imprensa internacional. Também queria registrar isso que eu achei interessante. Na primeira fase desse julgamento aqui, em abril, né, eu não me lembro de ter visto aqui no TSE a imprensa internacional. E dessa vez esbarrei aqui com repórteres da China, da Grã-Bretanha, de Portugal. O pessoal aí, obviamente, está de olho nesse momento crítico aqui, nessa crise política pela qual passa o nosso país. E, Madeleine, hoje pela manhã aqui, conversando com os advogados, com o pessoal que está acompanhando o julgamento, a expectativa, nesse exato momento, acredito eu, o ministro relator deve estar concluindo a sua última preliminar e até já entrando no mérito, a expectativa era de que pelo menos o ministro Erma Benjamin conclua o seu voto hoje. Lembrando que tem mais duas sessões agendadas para análise dessa ação, que estão marcadas para amanhã, quinta-feira, às nove da manhã também, ou seja, não vai ter manifestante, já como se fosse você, ninguém acorda cedo aqui para manifestar. E também a outra e última sessão derradeira, se chegarmos até lá, está marcada para amanhã, às sete da noite. Então, hoje vai ser animado ainda, hein? Começou animado o julgamento aí, principalmente com esses embates entre Gilmar e o Erman Benjamin. Olha, ironia, a gente sabe, Madeleine, ironia não é todo mundo que sabe usar, viu? Mas uma coisa, o Gilmar Mendes está de parabéns. Ele é o craque da ironia. É isso aí. É bastante afiado, assim. Mas agora, o Erman Benjamin está rápido nas respostas também, né? Até acredito eu que ele deve ter, obviamente, se preparado para esses embates e contestamentos aqui, contestações aqui no plenário, porque ele está bem rápido nas respostas, está um pouco acuado. Bom, Diego, você continua aí, volta daqui a pouquinho na TV Antagonista. Você, aliás, deu duas ideias. Daqui a pouquinho vou mostrar essa parte que você falou, que o ministro Gilmar Mendes falou ontem, do que tem por trás dessa ação, por que demorou tanto, por que é tão diferente. Vou mostrar daqui a pouquinho para o pessoal da TV Antagonista. Inclusive, ele falou do grau de estabilidade que precisa ser levado em conta. Aí eu perguntei agora para o advogado Gustavo Guedes, um dos advogados, Michel Temer, o que que ele achava desse comentário do ministro Gilmar Mendes. Sabe qual foi a resposta dele, Madeleine? Eu confesso a você que eu não ouvi essa parte. Ah, então eu vou colocar aqui na TV. Coloca aí, por favor, para o doutor Gustavo Guedes. Isso, porque aí a gente manda para ele, não tem problema. Enfim, é isso. Diego, volta para conhecer. Daqui a pouquinho ele vai participar com a gente também, na edição das 5 da tarde da TV Antagonista. Até mais, Diego. Até mais, Madeleine. Um abraço a todos. Para nós. Tchau, tchau. Bom, Diego Amorim, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, ele falou que ontem o ministro Herman Benjamin não leu o voto dele. Vamos a um resumo do que aconteceu até ontem com o antagonista Cláudio Dantas, direto de Brasília. Foi possível fazer a leitura do relatório do Benjamin Herman, muito contundente. Foi feita a explanação aí também, o voto do Ministério Público, o voto pela cassação da chapa, com cassação conjunta, os advogados também se manifestaram. E o TSE, o pleno, avaliou três, quatro preliminares apresentadas para tentar questionar o processo, o julgamento, de uma maneira geral, foram todas rejeitadas. Pode aparecer aí uma casca de banana para tentar adiar o processo, para tentar mexer com as provas. Enfim, a gente está de olho para que isso, esperando que isso não aconteça. Então, amanhã voltamos a falar de TSE, importante esse julgamento histórico. Nunca o TSE, nunca a Justiça Eleitoral julgou a cassação de uma chapa presidencial. Então, realmente, e a gente sabe que isso terá consequências óbvias, a gente está falando de uma chapa em que a presidente já foi empichada e o vice-presidente está aí sofrendo uma outra investigação criminal por obstrução de justiça no exercício do mandato. Então, isso é tudo muito grave. Tudo muito grave. Para piorar esse cenário para o Michel Temer, nós publicamos mais cedo e o Jornal Nacional confirmou a informação de que Michel Temer viajou em jatinhos de Joesley Batista, já como vice-presidente, em 2011. Isso não é comum, isso não pode ser tratado como uma coisa normal, ok? Um presidente, um vice-presidente viajar de carona em jatinho de empresário que tem interesse no governo, que tem contrato público, que tem participação acionária de banco público na sua empresa, que vende para o governo. Cara, não pode. Isso aí é impensável. Em qualquer país sério, o Temer já deveria ter saído. E para piorar, Temer ainda mente. Ele mandou uma nota para a gente, desmentindo, dizendo que nunca viajou. Mas, as provas estão aí, existe um diário de bordo, ele foi entregue à PGR, a gente afirmou que tinha 110% de certeza da informação que havíamos publicado e isso foi confirmado pelo Jornal Nacional. Então, a situação de Temer é gravíssima. Ele continua mentindo, continua enfrentando os fatos com argumentos que não param em pé. É importantíssima a participação social, a pressão social nas instituições. que estão tentando funcionar de forma adequada para punir e estipar da vida pública esse tipo de gente. Bom, aí o Cláudio Dantas fez o resumo daquilo que aconteceu ontem. E vamos ver como é que foi o início da mobilização na noite de ontem. Na manhã de hoje, o Diego Amorim já explicou para a gente, tem um fortíssimo esquema de segurança no Tribunal Superior Eleitoral, zero manifestantes. O mesmo aconteceu na abertura desse julgamento histórico na noite de ontem e o Diego registrou. Vamos ver as imagens. Obrigado. 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 A polícia militar do Distrito Federal colocou 4 mil homens nas ruas aqui nos arredores do Tribunal Superior Eleitoral para a segurança da retomada desse julgamento que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Mas, por enquanto, o que nós temos aqui é este grupo irrisório de manifestantes, não mais do que 30 pessoas pedindo a cassação da chapa, fora Dilma e fora Temer. Esse esquema de segurança aqui está bastante reforçado, inclusive também o fechamento de vias, estacionamentos, o batalhão de choque está aqui, helicópteros sobrevoando a região e todo um esquema para evitar qualquer tipo de conflito, de confronto, como a gente tem visto aqui com frequência nos protestos em Brasília. Essa é a sede do Tribunal Superior Eleitoral, uma nova sede que foi inaugurada em 2012 e que será palco de logo mais, em menos de uma hora, desse julgamento considerado histórico da cassação da chapa Dilma Temer. Bom, a gente tem aí como começou o julgamento ontem no PSE e vamos ver agora a abertura em que o ministro Herman Benjamin vai explicar a tal história da preliminar que os advogados de Michel Temer falam. Ele vai ler o parecer do Ministério Público dizendo o que deve ser colocado nessa ação, qual é o parecer, qual é a visão do Ministério Público que recomenda a cassação da chapa Dilma Temer e a suspensão dos direitos políticos de Dilma Rousseff por oito anos. Vamos ver. Número regimental declara aberta a sessão. O Ministério Público Federal, aqui representado pelo doutor Nicolau Dino, opinou pela procedência do pedido para caçar os diplomas da candidata e do candidato representados, declarando-se a primeira inelegível por oito anos. Incluídos os processos na pauta de julgamento de 4 de abril de 2017, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu uma primeira questão de ordem para fixar em cinco dias o prazo para apresentação das alegações finais e uma segunda para deferir a oitiva do ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, na qualidade de testemunha de defesa, e de Mônica Moura, João Santana e André Santana, os dois primeiros sócios e o último funcionário da empresa Polis Propaganda, como testemunhas do juízo. Essas quatro novas testemunhas foram vidas com a maior brevidade possível, em 6 de abril de 2017, caso do ministro Guido Mântega, e em 24 de 4 de 2017, as demais. Pelo despacho de folhas, decidi sobre três requerimentos apresentados pela candidata representada. Declarei encerrada a instrução processual e concedi prazo comum de cinco dias para apresentação de alegações finais nos termos do decidido pelo colegiado. Em suas novas alegações finais, a coligação Muda Brasil e o PSDB reiteram as anteriormente apresentadas, acrescentando que, com a complementação da instrução processual, teria restado provada a responsabilidade pessoal e a consciência da representada acerca dos fatos objeto da presente ação. Aduzem que, na linha do que já havia indicado a testemunha Marcelo Odebrecht, o depoimento de João Santana teria confirmado que a então Presidente da República tinha conhecimento dos fatos e que afirmara ser ela própria quem, aspas, estava organizando, aspas, a forma de viabilizar o pagamento antecipado dos serviços do depoente, conquanto a operacionalização tenha ficado a cargo do, aspas, do então Ministro Guido Mântega, fecho, aspas. Tudo isso nas alegações finais dos representantes. Em suas novas alegações finais, afirmou o candidato representado que teria inequivocamente havido alargamento da causa de pedir, aspas, com a produção de provas relacionadas a fatos não tratados na petição inicial, fecho, aspas. Sustentando que não se pode permitir que dois anos após a distribuição do processo e um após a apresentação da defesa pelas partes, fatos novos sejam enxertados no processo e possam justificar decreto de cassação. Bom, aí tem o parecer do Ministério Público pedindo a cassação da chapa Dilma Temer. O que a defesa de Michel Temer está batendo é que usar as delações da Odebrecht e as delações de João Santana e da mulher dele, Mônica Moura, seria uma espécie de cerceamento da defesa, porque seriam fatos que não constavam do início dessa ação, mas eram fatos que não eram de conhecimento das pessoas quando essa ação foi aberta e eram fatos que hoje são de conhecimento de todo mundo, segundo o próprio ministro Herman Benjamin, só não são de conhecimento dos índios não contactados da Amazônia. Ele usou essa expressão hoje no julgamento e a gente está tendo aí um julgamento com bastante provocações entre um ministro e outro. O Diego Amorim falou aqui e ontem o ministro Gilmar Mendes acabou fazendo um pronunciamento lá no meio do julgamento falando sobre o porquê essa ação demorou tanto, o porquê ela é tão única e que sim, os ministros do TSE estão levando em questão a estabilidade política do Brasil. Vamos ouvir. Eu tive a honra de ser o autor do primeiro voto divergente em relação à manifestação da ministra Maria Tereza que indeferia liminarmente a pretensão nesta ação e depois disso nós tivemos sucessivos debates, ministro Fux, ministro Luciano Alonso, todos pediram vista e nós prosseguimos nesta questão. Tanto é que muitos se perguntam por que demorou-se tanto. Primeiro porque, de fato, nós estamos a tratar não de uma ação comum e nem rotineira, é uma ação de impugnação de mandato eletivo do presidente da república e isso é algo que a distingue. Tanto é que nós nunca tínhamos tido antes. Faz-se até uma estatística, um tanto quanto macabra, de quantos parlamentares são caçados, de quantos vereadores, prefeitos. O ministro Henrique nos contava que quando vai para o exterior, é perguntado sobre isso e quantos são caçados e ficam eles assustados, porque dizem, vocês estão caçando mais do que a ditadura. E é uma justiça que se pretende democrática, mas não havia essa experiência em relação à presidência da república. Por isso que o caso foi singular. Depois disso, nós tivemos ainda, você já relatou, um debate sobre a distribuição. Quem ficaria com este processo? Se a corregedora, que tinha ficado vencido no debate central. Ou eu, que era voto vencedor. Depois de uma pausa para a meditação, o ministro Toffoli entendeu que seria a própria corregedora, juntando, portanto, a ARGE e AIM. Então, na verdade, esse é um processo extremamente complexo e V. Exª está relatando depois toda a instrução. Só não podemos esquecer que aqui nós temos realmente uma situação bastante singular e que não deve se tornar comezinha, que é a impugnação de uma chapa presidencial, num grau de estabilidade e de instabilidade que precisa ser devidamente considerado. E eu, inclusive, no meu voto, chamava atenção para a necessidade de que nós abríssemos a controvérsia. E eu dizia, inclusive, e volto a reiterar, não se trata de propósito de cassação do mandato, mas de saber como se faz a campanha no Brasil, porque os fatos até então revelados já mostravam uma série de abusos. Bom, continua hoje o julgamento, o debate está quente entre os ministros Herman Benjamin e Gilmar Mendes e o TSE está agora tentando decidir a tal da última preliminar, se as delações de João Santana e Mônica Moura vão ou não fazer parte disso tudo que vai ser analisado pelos ministros. Agora, muitos de vocês estão falando aqui que nada disso importa, que as pessoas, os poderosos, uma hora tem uma opinião, uma hora tem outra. E o Felipe Moura Brasil fez um vídeo muito interessante falando que esse é o país do me engana, que eu gosto. A gente vai trazer esse vídeo daqui a pouco, o produção acaba de me informar que a gente agora tem o plenário do Tribunal Superior Eleitoral ao vivo. Vamos até lá ver o que está acontecendo no plenário do TSE aqui na TV Antagonista. Vemos aqui, em que se manifestaram vários ministros, vários ministros, sobretudo o próprio ministro Napoleão, o ministro Ademar e o ministro Ademar. No âmbito da AIME 761, a eminente ministra corrigedora, que fez um trabalho extraordinário de elogiá-la, ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou o segmento à ação sob dois fundamentos básicos. Sob dois fundamentos básicos. Primeiro, a apresentação de causas de pedis genéricas pelos representantes. Ou seja, os representados diziam que essas causas de pedis que eu mostrei agora na petição inicial eram genéricas demais. Quando falava, por exemplo, em propina na Petrobras, quando falava em Odebrecht, quando falava nas outras empresas ali, listadas em vários quadros. E segundo, a ministra entendeu também pela inexistência na inicial de provas pré-constituídas, hábeis e fortes, que justificassem o processamento do feito. De certa maneira, são as mesmas questões trazidas agora aqui da tribuna. Generalidade do que está ali. Não, a Petrobras não... Ou melhor dizendo, a Odebrecht não estava mencionada. Você não me permite? Pois não. Eu acompanhei esse assunto e conheço bem, porque fui o relator das contas da presidente. E nós ali começamos a fazer os exames. E foi a partir daí que, inclusive, eu fiz o meu voto vista. Por quê? Porque ali já apareciam, por exemplo, as empresas que estão aqui na discussão. A empresa Focal, por exemplo, as gráficas, o procurador-geral deu um parecer muito circunstanciado sobre essa questão, uma grande, como se diz em alemão, a enegrossa confusão. Essa confusão com as empresas, a tal Focal, que é a empresa montadora de palanque, em suma, que foi objeto de considerações específicas no meu voto, já como nas contas. Chamando a atenção de que havia problemas estranhos e que precisava ser examinado, que sugeria, portanto, esse exame. Foi isso que nos levou à abertura. Portanto, não é essa a questão básica, mas a série de irregularidades, ou, pelo menos, vamos chamar assim, de heterodoxias, que se revelavam e que estavam sendo apontadas. Aqueles que acompanharam sabem que, portanto, só para a gente delimitar a controvérsia. Eu vou citar várias vezes trechos inteiros do voto de Vossa Excelência, que foi o meu guia no decorrer desse processo inteiro. Vossa Excelência está invertendo o papel, porque Vossa Excelência aqui é meu guia. Não, aqui é pela amizade que nos une muito antes de nós dois virarmos ministros. Amizade de 30 anos. Pois bem, eu usarei o voto de Vossa Excelência em tudo e por tudo. Mas eu só queria apontar isso a respeito. A heterodoxia que Vossa Excelência menciona, no seu voto, que é lembrada no seu voto, é muito bem lembrada também, e com cores fortes, no que se refere à corrupção na Petrobras. Mas a esses pontos eu chegarei daqui a pouco. Pois bem, interposto o agravo regimental pelos oratores, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral deixou claro que a instrução deveria prosseguir, tanto por ser função da justiça eleitoral a proteção da normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego, na administração direta ou indireta, como em razão de que, no julgamento do mérito da ação, o tribunal formará sua convicção, não apenas no arcabouço probatório dos autos, mas também, aspas, pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas... Nós vimos aí que isso vai longe e que a troca de gentilezas e ironias entre os dois ministros está afiadíssima, pondo uma pimenta extra nessa sessão. Ou seja, material farto aí para os jornalistas, para os estudantes de direito, vamos ver qual é o resultado, porque o que interessa para a população brasileira não é a briguinha entre os dois, é o resultado do que vai acontecer lá. O resultado do que tem acontecido no país ultimamente tem sido o quê? A república do me engana que eu gosto. Felipe Moura Brasil fez um vídeo sensacional falando sobre isso, trazendo vários casos que a gente acaba esquecendo dentro desse tsunami de escândalos. e eu vou trazer aqui para vocês na TV Antagonista. Vamos lá. Você se lembra da resposta de Lula a Sérgio Moro no interrogatório quando o juiz perguntou sobre um documento sem assinatura relativo ao triplex no Guarujá encontrado no apartamento de Lula em São Bernardo do Campo? Olha aí. A senhora teria alguma explicação para esse documento ter sido aprendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa tenha sábio como foi para lá. Na prática, Lula não só disse que não sabia de nada sobre um documento encontrado em seu próprio apartamento, como também insinuou que os policiais federais poderiam ter plantado lá essa prova contra ele. E o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, você se lembra o que ele disse sobre o dinheiro de propina, segundo a PGR, depositado em sua conta na Suíça? A defesa de Alves alegou que os mais de 832 mil dólares, o equivalente a cerca de 2,5 milhões de reais depositados na conta, foram movimentados por terceiros sem seu conhecimento. É importante ressaltar que a utilização indevida da citada conta bancária e os depósitos acima mencionados jamais foram de conhecimento do acusado, dizia o trecho de um documento assinado pelos advogados de Alves e que integrava uma ação penal na Justiça Federal de Brasília. Alves foi preso nessa terça-feira, 6 de junho de 2017. Os investigadores descobriram agora que o dinheiro tinha outro destinatário, o deputado cassado Eduardo Cunha, seu colega no PMDB. Alves emprestou a conta para que Cunha pudesse receber a propina proveniente de contratos em obras públicas. Quer dizer, emprestou a conta na Suíça para o Eduardo Cunha e depois disse que não sabia de nada das movimentações que ocorreram lá. Aquela velha saídinha jurídica malandra. Achou o quê? Que Eduardo Cunha ia depositar lá o salário de deputada? Para com isso. Lembrando que a ordem de prisão contra Alves e Eduardo Cunha, que já estava preso, foi por terem recebido vantagens indevidas para favorecer as duas empreiteiras envolvidas na construção da Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte, o estádio onde o Uruguai ganhou da Itália por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2014 com gol de Godin. O procurador da República no Rio Grande do Norte, Rodrigo Telles, justificou a prisão pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de resguardo na aplicação da lei penal diante do elevado poder de influência de Alves e Cunha nos poderes executivo, legislativo e judiciário. As mensagens captadas, encontradas nos celulares, Leopinheiro, contadas entre ele e Eduardo Cunha também, que alguns mostram, inclusive, interferências no Tribunal de Nova Federal da região, dá os seus respondos, mostram contatos com isso, com a própria Justiça, com a própria Legenda da República, com a presidência da República, no ano do Legislativo, além da campanha do deputado, na natural, como é o deputado dos fatos investigados, mostram também contatos com o Senado Federal. Então, numa situação como essa, dificilmente o processo envolvendo esse de réu tem alguma eficácia caso permaneçam solos. E não são só Alves e Cunha, não. Está cheio de político influente solto ou liberado pelo STF, cuja liberdade também dificulta a eficácia do processo. E eles juram que não sabem de nada. Em matéria de sonsice, competem, todos eles, com a Justiça Eleitoral, que mereceu um belíssimo puxão de orelha do procurador em pleno dia em que o TSE começa o julgamento da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer. Olha aí. Pode-se até questionar, mas o voto da investigação são as contas de campanha de Henrique Alves ao governo da lei de 2014. A Justiça Eleitoral teria aprovado essas contas. A gente ressalta que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte chegou a rejeitar essas contas por irregularidades restriídas. Houve recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral acabou aprovando com ressalva dessas contas. Mas o que se destaca é que a Justiça Eleitoral não tinha acesso aos dados que a investigação teve. nenhuma dessas mensagens foi submetida à análise da Justiça Eleitoral. Os dados que a Receita Federal não foram submetidos à análise da Justiça Eleitoral, as diligências de campo para constatação da existência de empresas de faixada não foram feitas pela Justiça Eleitoral. O exame da Justiça Eleitoral foi predominantemente formal que jamais chegaria à constatação desse tipo de estudo. O que a gente vê é que, até mesmo em outros casos, a Justiça Eleitoral ou ela é muito facilmente enganada ou ela se deixa enganar muito facilmente. O que acaba provando contas que, na verdade, são uma ficção como o delegado falou aqui. Eu gostei da parte até mesmo em outros casos. Só faltou falar que, assim como Alves recebeu propina na campanha fracassada dele ao governo do Rio Grande do Norte, a campanha de Dilma Temer recebeu propina do esquema de corrupção da Petrobras. E, como eu comentei no Twitter, o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE decidirá, basicamente, se é permitido fraudar a democracia impunemente ou não. Como comentamos no Antagonista, o que existe no Brasil não é prestação de contas eleitorais, mas um me engana que eu gosto eleitoral. O comportamento de TSE, Lula, Alves, Cunha, Dilma, Temer apenas reforça o refrão do velho samba eternizado na voz de Marquinhos. TSE, Lula, Alves, Cunha, TSE, Lula, TSE, Lula, Bom, tá aí a crônica antagonista do Felipe Moura Brasil. Você sabe, vai ver muito mais agora aqui na TV Antagonista. E lembrando que, enquanto tudo isso acontece, Sérgio Moro continua trabalhando nos próximos 30 dias. Segundo o cálculo da revista Veja, ele vai ouvir Antônio Palocci 19 vezes. 19 vezes, isso mesmo. Além de um encontro diário em nove datas, em 12, 19, 23 de junho, 3 e 7 de julho, o ex-ministro da Fazenda vai comparecer à sala de audiência duas vezes no mesmo dia. Hoje à tarde, ele ouve mais três executivos da Odebrecht sobre o terreno do Instituto Lula, e o Berto Silva, Márcio Faria e Rogério Araújo. E a gente volta às 5 da tarde com mais novidades sobre esse julgamento histórico no Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento da chapa Dilma Temer. Até lá. E olha só, vocês antagonistas, já viram o novo alerta do analista que antecipou a queda do minério? O Ricardo Schweitzer, que é o autor da newsletter Troublemaker, da inversa publicações, em agosto de 2016, conseguiu antecipar o risco de queda do preço do minério e o impacto que isso teria na carteira de milhares de investidores. Ele acertou em cheio e agora ele fala sobre a montanha mágica. É uma regra de ouro a ser seguida no mercado. Para você que quer entender melhor essa história, quer ser um investidor, quer entender como é que se investe, entre em www.antagonista.com barra minério. www.antagonista.com barra minério. Você coloca ali o seu e-mail e recebe gratuitamente a newsletter Troublemaker da inversa publicações. Eu volto às 5 da tarde. Até já. Tchau. Tchau.